Aí ó, eu vou ler com vocês. Essa é linda. Saiba que seu lugar na vida é onde você quer estar. Não deixe que eles te digam que você deve tudo a mim. Continue olhando pra frente, porque não há por que olhar em volta. Mantendo sua cabeça longe do chão, eles não vão conseguir te derrubar. Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Hino do coração e hino da mente. Um canto fúnebre para olhos que não enxergam mais. Nós admiramos aqueles que procuraram novas maravilhas no mundo, que eles forjaram. Aí tem a pior estrofe que o Neil Peart já escreveu na vida dele, que é a seguinte. Viva para você mesmo. Não há mais ninguém por quem vale a mais viver. Todas as manhãs é sempre a mesma ladainha. Mãos esmoleiras e corações sangrentos irão apenas gritar por mais. Que tristeza. Aí você vai falar, não Gui, é o segundo disco dos caras, mano. Isso aí é porque é o segundo disco dos caras, velho. Tudo bem, vamos pro terceiro então. No terceiro tem uma música chamada Bastille Day. Eu gosto de Rush, tá? Dá pra perceber que eu gosto de Rush. Nessa música, o título já é o dia da Bastille. O que é que tá sendo louvado? Revolução burguesa. Você sabe quem inspirou, Heitor? Essa letra que a gente acabou de ver? Ayn Rand. Ela mesma. Ela. Inspirou. Aí essa música, o dia da Bastille. Ah, não há pão, deixa que eles comem bolo. Não há fim pro que passarão. Ostentem os frutos da nobreza. Lavem o sal da terra. Mas eles estão marchando para o dia da Bastille. A guilhotina era reivindicar seu prêmio sangrento. Livre os inocentes das basmorras. O rei irá se ajoelhar, ajoelhar, perdão, e permitirá que seu reino se erga. De novo, revolução burguesa. Então assim, claramente, né? Revolução burguesa. A revolução da liberdade. Agora nós conseguiremos. Todos estarão libertos. E na verdade o que aconteceu foi só uma mudança de poder. Saiu da aristocracia e foi pra burguesia. É bem legal. Ponto, ponto. Ainda assim, tá lá, terceiro disco. Não, Gui, é que é o terceiro disco. Tá bom, vamos pro quarto. 2112, que é o pior de todos. Nesse sentido, tá? O disco é legal, eu gosto das músicas, mas é o pior de todos. Nessa brincadeira aqui gigantesca, vou contar a história rapidamente. Existem os padres dos templos de Sirin. Sabe o que esses padres fazem? Eles tomam conta de tudo. As palavras que vocês ouvem, as canções que cantam. As imagens que dão satisfação aos seus olhos. Então pensa nessa persona, tá? Que toma conta de tudo. É um por todos e todos por um. Nós trabalhamos juntos. Filho da mesma terra. Nunca precisamos perguntar como ou por quê. Nós somos os sacerdotes dos templos de Sirin, que os nossos grandes computadores preenchem os salões sagrados. Ou seja, autocrata, né? Beleza. Totalitário, pra usar o termo da Enron. A capa desse disco é uma estrela vermelha. De novo. A capa desse disco é uma estrela vermelha. Mais do que isso. Sabe de quem que eles estão falando aqui? Da União Soviética. O ponto é esse. Quem toma conta de tudo? A União Soviética. As palavras que vocês ouvem e as canções que vocês cantam. A União Soviética. A imagem que dão satisfação aos seus olhos. Essa é a visão de três caras. Do Canadá sobre o que é socialismo. E do PT também. Tem o PT aí no meio. Com toda certeza. Ah, mal paz. Como é que o nosso tá tranquilo com a vida, graças a Deus. O disco inteiro, inteiro, é baseado nessa ideia. Especialmente essa música. Não digo disco inteiro porque tem outras letras que não são do Neil Peart e aí não falam muito sobre isso. Mas essa música inteira é exatamente sobre esse evento ou episódio que vem muito inspirado por conta de um livro também da Enron, chamado Fountainhead. E nessa música, na história da música, o que acontece é, o cara mora num país totalitário, global e tal. Melhor, deixa eu colocar. Essa música conta a história do Monarque quando ele encontra um violão no mundo dos globalistas. Acho que agora eu consegui explicar bem. O que tem que acontecer? Nessa música que conta a história do Monarque no mundo dos globalistas, eles contam, tipo assim, o Monarque encontrou um violão no mundo dos globalistas. E aí ele foi mostrar pros globalistas, que eram os Jorge Soros e os padres e tal. Olha a denúncia aqui, ó. E aí o Jorge Soros fala pra ele, não, eu vou quebrar teu violão. E aí quebra o violão do Monarque. E aí o Monarque volta pra caverna onde ele morava, porque ele morava numa caverna, né? Enfim, a gente sabe que nos países socialistas as pessoas moravam em cavernas. Isso é extremamente comum em países com experiência socialista. Ele volta pra caverna dele e aí na caverna dele ele morre de tristeza. E é isso, é isso, a letra. É a triste história de Monarque. Um menino que só queria tocar violão, mas os globalistas não deixaram. Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Já tamo na porra da ditadura, já! Já começou! Caralho! Né? A caverna do Monarcão. Isso aí. Aí assim, você vai falar, tá, beleza, a gente sabe, mas esse aí é o pior, mano. Esse é o pior deles. Não é não. O pior é o Hemispheres, que é o sexto disco da banda. Por quê? Porque lá, todas as letras são letras, entre aspas, anticomunistas. Por exemplo, vamos pegar talvez a música mais famosa do disco. The Trees. As Árvores. Nessa música aqui chamada As Árvores, não tá falando de Jesus. Se estivesse falando de Jesus, mais da hora, mas não tá. Vamos ler a letra. Há inquietação na floresta. Há problema com as árvores. Pois os bordos... É... Bordos? Maples. A tradução de maple é bordo mesmo? Não sei. Boldo? Sei lá. Vou chamar de boldo. Vamos falar assim. É, é isso mesmo. Então tá certo. O Dethavan falou que é, então acredito. Então, pois os bordos querem mais luz do sol. E os carvalhos ignoram seus argumentos. O problema com os bordos, e eles estão totalmente convencidos que eles estão certos, é que eles dizem que os carvalhos são muito altos. E eles capturam toda a luz. Só que os carvalhos não podem evitar seus sentimentos. Eles gostam de ser altos. Então eles se perguntam por que os bordos não podem ser felizes sendo baixos. Essa é a beleza da democracia. Afinal, pô, eu não tenho culpa de ser alto. Muito, muito próximo da realidade da vida, né? Cotidiana. A gente... Nós somos árvores. A gente sabe disso. E aí, refrão. Há problema na floresta. E as criaturas todas fugiram. Enquanto os bordos gritam opressão. E os carvalhos apenas mexem suas cabeças. Beleza. Profundo. As árvores somos nós. E aí, pá, solinho. Aí, tecladinho. Aí, volta pra parte cantada. E aí, ele canta. Então, os bordos formaram o quê, chat? O quê que os bordos formaram? Eles formaram um sindicato. Eles formaram um sindicato. Então, o que que aconteceu? Os bordos falaram, a gente é baixinho. A gente tem que montar um sindicato pra ser mais alto. É isso? Soberano não é sindicato. Mas, poderia ser algo do tipo. Mas, não é sindicato. É tipo, mano, hã? A gente vai tentar, no debate, fazer os caras diminuírem de tamanho? É isso? E aí, eles exigiram direitos iguais. Os carvalhos são muito gananciosos. Nós os faremos nos dar luz. Agora, não há mais opressão dos carvalhos. Pois aprovaram uma lei nobre. E as árvores são mantidas todas iguais. Por machadinhos, machados e serrotes. Isso é poesia. Poesia. Nesse momento, desce o óculos na cara do Neil Peart, que agora tá morto já, faz tempo. Coitado! E ele tá tocando o Turn Down for Watch. Né? Todo mundo faz fotossíntese e isso é a descrição perfeita do que é a sociedade em que a gente vive. Vocês não acham? Eu acho. Perfeita. Não? Não sei? Eles são naturalmente maiores. E é assim a sociedade, né? As pessoas que são ricas, elas são naturalmente mais ricas. É normal isso. As pessoas que são, que têm poder, elas são naturalmente poderosas. É assim que funciona. A gente sabe disso, né? E... Enfim. Que testreza. Cadê? Que testreza. Na verdade, eu tenho o áudio melhor pra essa letra que é esse vídeo. Pois é. Aí vocês vão falar. Não, mano. Pera. Não, eu gosto de Rush, tá? Eu gosto de Rush. Eu gosto de Rush. Eu tenho que deixar isso claro. Eu gosto de Rush. Apesar desse tipo de letra problemática, tem músicas que eu gosto bastante. É... Aí... Beleza. Aí, ok. Tem isso aí. Isso é no Hemispheres. Sexto disco da banda. Você vai falar. Não, mas parou aí. Parou não. No disco seguinte, chamado Permanent Waves, eles têm uma música, adivinhem. Falaram até aqui no chat. Free Will. O que significa Free Will? Free Willy, né? Aquele filme? Não. Não é não. Free Will significa... Ah, e lá vem mais. 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 Livre arbítrio. Aqueles que pensam que a vida não deixou nada para o acaso. Um lugar de horrores sagrados. Para direcionar a nossa dança sem propósito. Um planeta de marionetes. Nós dançamos nas cordas. De forças sobrenaturais que não podemos perceber. As estrelas não estão alinhadas. Ou os deuses são malignos. Culpa é melhor dar do que receber. Ou seja, derrotismo, né? O problema é que as pessoas culpam muito as outras pelos problemas. Você pode escolher um guia... Em alguma voz celestial. Tchan, tchan, tchan. Se você escolher, não decidir. Ainda assim você fez uma escolha. Tchan, tchan, tchan. Você pode escolher entre medos, fantasmas e gentilezas que podem matar. Tchan, tchan. Eu escolherei um caminho que é claro. Eu escolherei o livre arbítrio. É isso. Profundo. Ou seja, para de ficar culpando os outros porque você passa fome. Porque você passa frio. Tá em situação de rua. A culpa é sua. Ela é completamente sua. Não pisa na minha minhoca. Ah, boa. Até fechou o ciclo, né? Com o... O... O Metallica. Aí, beleza. Aí vocês vão falar, acabou, né, Gui? Não. E lavei mais! 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 Aí, vamos dar um salto? Vamos. Vamos dar um salto. Lógico que nos outros discos vai continuar tendo isso. Na minha visão, o Moving Pictures é o disco que menos faz isso. Menos faz isso. Até por isso é um dos meus favoritos, assim. É o que menos, menos trabalha com esses temas. Parece que o Neil Peart dá uma desistida, assim, de falar disso. E o Rush, ele vai ficar ali um tempinho fazendo músicas que são um pouco mais reflexivas, mas não tão diretamente falando sobre esse tipo de coisa. Até o Neil Peart voltar a falar dessas paradas diretamente. Vou pegar uma das músicas aqui que se chama Roll the Bones. Roll the Bones é uma música do Rush também, em que tem um rap. Vocês sabiam que tem um rap numa música do Rush? Pois é, nessa música tem. E aqui eu vou ler pra vocês a parte do rap, que é assim. Camarada, relaxa. Camarada não, né? Jack é tipo, mano, relaxa. Camarada, camarada é nóis, porra. Se ocupe com os fatos. Sem zodíacos ou almanac, sem maníacos de calças de poliéster. Só os fatos. Vai chutar uns glúteos, cara. É uma paralaxe, sacou? Você anda por aí e o pequeno fica grande. É uma manipulação. É ação, reação. Interação é um acaso. Então, quem está com medo de uma pequena abstração? Você não consegue se satisfazer com os fatos? É melhor você correr. Um fato é um fato aqui ou em qualquer lugar. É meio tipo Paulo Cogos mesmo. E aí aqui continua o rap. Qual é? Gire a roleta. Se os dados estão quentes, tente a sorte. Jogue suas cartas, mostre sua mão. E o que você está segurando? Se as cartas estão frias, não corra. A dona sorte é dourada. Ela favorece os ousados. Isso é certo. Pare de embromar. A noite é cheia de música. Então vá para lá e detone. E role os dados. Se ocupe. O que ele está dizendo aqui várias vezes? Ah, é a sorte, né? É a vida. É a vida. Se você não fizer por você, não vai rolar, entendeu? Você tem que fazer por você. Se matar de fazer por você. Só que aí se não rolar, é porque você acreditou em Zodíaco. Você fez por você e seu trabalho não vingou? Ah, porra. Para de reclamar. Tenta de novo. Não, mas eu já estou tipo na 18ª tentativa. Eu estou literalmente passando fome e tal. Não, tenta mais uma vez, caralho. Tenta de novo. Porra. É só tentar. Pois é. Isso aqui é nos anos 90 já. O sucesso do sistema é a falha pessoal. É. O sucesso é do sistema e a falha pessoal. Seja ousado, caralho. Vai empreender. Tenta outra vez. Só tem sorte quem trabalha. Essa é a letra do Rush. Percebe que ele não está falando o nome de nenhum candidato político? Aí, ele também não está falando. Vote Bill Clinton. Vote Justin Trudeau. Não é isso, saca? Vote for the Queen. Ele não está fazendo isso, assim. Vote na Elizabeth. O que ele está fazendo aqui? Ele está falando de política ainda, assim. Ele está falando de convivência. Ele está falando de sociedade. De tudo isso. Ainda que ele tenha uma visão escrota, ele está falando de política. Conscientemente ainda. Essa perspectiva meritocrática é política. Inclusive, sendo bandeira de campanha de várias pessoas que se candidatam para a vida política. É a base de tudo. De muita gente. Como assim tem política em tudo? Pois é. Pois é. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL